Oi, hoje estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre uma das coisas mais perturbadoras da geração Z, dos millennials, essas coisas aí. Eu nunca entendi muito bem essa discussão em cima da galera da geração Z, toda geração falando que ela vai ser muito patética, etc, e por causa das condições atuais do nosso país e tal, e também da forma como ela se comporta, essa geração é uma bosta. Tanto que na verdade, tipo, a geração passada por serem mais adultos e mais velhos, posteriormente, né, eles têm mais autoridade sobre a gente do que a gente sobre eles, até porque eles viveram mais do que a gente. E eles tendem a espelhar em cima da gente a opinião deles como se fosse absoluta, e meio que a gente tá fudido porque a gente meio que só pode ouvir. A gente não tem experiência de vida pra falar uma coisa sobre isso, entendeu? O que eu vou falar pra uma pessoa mais velha que eu sobre a vida? Ela é mais velha que eu, ela entende mais sobre isso. É claro que eu meio que tornei extremo, assim, essa interpretação toda, ela não funciona necessariamente dessa forma, os caras não acham que a gente é uns bosta, tá ligado? Mas normalmente o que se fala sobre a geração Z, que no caso é uma das últimas gerações atuais, se não é a última geração, não sei, é de que ela é muito preocupante e tal, sabe? Por causa de redes sociais e tal, e eu não acho. Uma coisa é certa, com o tempo a gente resolve problemas, isso é verdade, a gente resolve problemas e cura feridas, mas uma outra coisa que acontece é que nossos problemas mudam, eles nunca deixam de existir. Quando você resolve um problema, no final das contas, ele só muda, tá ligado? Ele normalmente não vai embora. Mas bem, o que a gente pode fazer, a vida é um eterno processo, e é isso que torna ela tão bela. Tô fazendo muita reflexãozinha barata, tá ligado? Eu vou pegar isso e estampar e colocar em camiseta, e vender por 10 reais. Tem que aprender a costurar se eu vender camiseta por 10 reais, tá ligado? Mas bem, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um dos piores sintomas possíveis da geração Z, dos millennials aí, etc, que é a ansiedade. Absolutamente todo mundo que assiste esse canal tem ansiedade, ou pelo menos a grandíssima maioria. Não sei quem não tem hoje em dia, pelo menos a um certo nível elevado de ansiedade. Pra vocês terem noção, eu tô mexendo na perna que não, filho da puta, que é agora. Isso é só um exemplo de ansiedade. É uma coisa meio triste, de certa forma, a galera desenvolvia ansiedade por causa de redes sociais, etc. Até porque hoje em dia, principalmente, a gente é bombardeado de informação todo santo dia. Eu não lembro muito bem da comparação, mas parece que em um dia, a gente recebe uma quantidade de informação maior do que uma pessoa recebia em 1900 em um ano inteiro. Uma coisa do tipo assim. Em uma semana, você receber a quantidade de informação que você recebia em um ano é coisa demais. E isso que eu tô sendo bem otimista, eu acho que talvez isso seja em bem menos tempo. Se você literalmente focar um dia pra você ficar pesquisando sobre informações novas, você acha uma quantidade inimaginável de coisas que você não conhecia. Quando você finalmente para pra estudar certo, assim, sabe, de verdade mesmo, sobre algum tema ou assunto, você percebe que qualquer coisa é extremamente complexa e você tem muita coisa na palma da sua mão graças à internet. E é absurdo como, sei lá, cem reais de internet te libertam um mundo extremamente gigante. E no final das contas, a gente só usa pra ficar vendo TikTok. O julgamento final tem que chegar logo. E todo tiktoker tem que morrer. Todos menos o Haluka. Gosto do Haluka. Mas então, como o vídeo de hoje é pra gente brincar com a sua ansiedade, nós vamos aqui ver uma página que vai brincar com a sua ansiedade. Eu não sei, eu tô falando as coisas erradas aqui. É basicamente isso. O nome da página é não, não, não. Sim, basicamente a gente fica desesperado e as coisas dão certo. Então, bem, você não precisa ter muita ansiedade. Vai brincar com a sua ansiedade, etc. Mas eu já vou dar aqui o aviso de gatilho. Que basicamente não tem nada. Tipo, não vai dar errado nada, entendeu? Então vai tudo dar certo. Não. Tá tudo tranquilo, tá? Fique tranquilo. Mas foda-se. Vamos começar aqui a página, vai? Puta que pariu, velho. O cachorrinho, não. O cachorrinho, não. Ah, mano. Caralho, mano. Eu tô tomando muito dano, velho. Caralho, ele tá lascando de dar comida pro cachorro. Caralho, que preocupante pra porra, velho. Vai se fuder. Puta que pariu, ele conseguiu salvar o cachorro, mano. Ai, que dó, velho. Ai, que dó porque o cachorro tá vivo. Ah, sim, dá dó porque ele queimou na lava, né? Inevitavelmente. O cachorro queimou na lava. Mas, cara, você cria um afeto tão grande por um animal num jogo virtual. Não faz sentido. Por quê, tá ligado? Tá porra. E o bicho tá vivo. Caralho, como assim, velho? Tá porra, velho. Caraca, estourou demais o negócio e o bicho saiu vivo. Eu não sobreviveria isso aí, mas nem fudendo, velho. Era uma mina, nem sei se era uma mina. Nossa senhora. Nossa. Caralho, velho. Nossa, imagina um momento de tensão pro cara que tava no carro, tá ligado? Ela ainda deve ter visto essa cena, sendo bem sincero. O cara que tava, tipo, ali do lado, sabe? Mas, mano, que negócio agoniante, velho. O cara sabe dirigir a porta do caminhão, velho. O cara tem que fazer uma curva desse jeito, mano. Meu Deus, é obrigatório. Os caminhonores, eles aprendem a fazer essas manobras aqui quando eles vão aprender a dirigir. Que porra é essa? Caralho, isso é desesperador? Ih, eles são amigos? Quê? Eles são amigos? Meu Deus do céu, velho. Nossa, se eu vejo uma cena dessa correndo... De um bicho desse correndo atrás de mim... Podia ser meu amigo que seja... Eu não botava fé que ela ia controlar a força, velho. Que medo, velho. Pior que no final das contas ele mandou uma manobra mais bonita ainda do que ele deveria mandar, tá ligado? Ele ia fazer uma manobra massa. Ele ia pular ali os bagulhos, fazer os kickflips e os caralhos. Mano, o cara fez o bagulho muito mais foda, velho. Queria parabenizar ele. Caralho, o cachorro caiu, velho. Tá porra, o cachorro voltou, velho. Nossa, coitado, imagina o choque do cachorro, né, velho. Quase morreu. Tem um cachorro ali embaixo. Por que tá... Mano, o que é essa pira de cachorro na água, velho? Por que tá acontecendo isso toda hora nesse jogo? Nesse jogo não, nessa página. O que que eu tô falando? Lá, 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 lá. O cachorro tentando subir. Nossa, o cara tá quase caindo também na água. O cara tentando salvar o cachorro. O cachorro não consegue vir na direção dele. Mano, o cachorro tá nadando contra a maré, né, apesar de tudo. Nossa, ele deve tá mal cansado de ação. Mano, eles não vão conseguir salvar o cachorro? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver lá pro final. Nossa, eles conseguem salvar o cachorro, mano. Nem fudendo, velho. Não, mas foi muito foda esse trabalhazinho da comunidade. Imagina se o cachorro cai de novo pra lá, os caras derrubam o cachorro sem querer. Eu sinto bem que, sincero, não quero. Porque eu apoio muito a vida dos animais. O ser humano é que tem que se fuder. Eu falei isso várias vezes aqui e continuo repetindo. Mas ainda bem que isso aqui deu certo, né? Vamos dar uma olhada no próximo aqui. Nossa senhora. Ai, isso doeu pra caralho. E o trem tá vindo. Meu Deus, puta que pariu. O cara sobreviveu, velho. O meu foi por muito, muito, muito pouco, né, velho? Essa porra não aconteceu ainda bem, né? Cara, isso foi animal, velho. Ó, o cara ainda sai muito foda. Não, o cara tinha que sair com óculos no olho, né? Por que eu tô falando? Eu fiquei pensando onde colocar a porra do óculos, tá ligado? Que porra é essa? Porque é uma coisa que eu não entendo. Por que a maioria dos vídeos não tem som? Tipo, a maioria sim, tipo 90%. Todos os vídeos que eu vi até agora não tem som. Tô tentando colocar a música de fundo pra vocês ouvirem, porque não tem som, cara. Tá, isso aí parece um negócio que eu não entraria, mas nem fudendo, cara. Eu não sou muito de explorar essas coisas. Caralho. Ah, mas é água. Ah, não. Assim, ainda é bem ruim, sendo bem sincero. É uma caverna, uma cripta... Nossa, é uma caverna muito estranha, tá ligado? Eu sei lá, eu tenho claustrofobia, eu ia ficar muito preocupado nos negócios com uns lugares escuros, assim. E ainda mais se em algum momento eu ficar sozinho. Eu sei lá, mano, eu não gosto dessas coisas, não. O moleque joga uma flecha pra cima. Beleza. O moleque é uma... Eu não sei quem que é. Se isso dá errado, irmão, tu perde a porra da tua mão. Tu tá ligado, né? Vai catar coquinho. Vai aprender a fazer outras coisas. Mas eu acho que isso aqui é um esporte bem saudável, mano. A Arc Flash é um negócio que, tipo, eu acho legal e tal, mas eu não faria nem fudendo. Eu faria por brincadeira, mas eu não aprenderia corretamente e tal, ou estudaria, entendeu? Mas é um negócio que eu respeito bastante. Muito massa, velho. Parabéns, hein. Eu acho uma coisa massa. Tá bom. Nossa, isso aqui é uma qualidade muito boa, né? Cara, isso é uma coisa que eu não entendo, velho. É porque que câmeras de segurança têm uma qualidade tão horrível. Horrível. Por motivo nenhum. Assim, eu consigo entender que, tipo assim, se você tem uma gravação na câmera em que ela grava 24 horas, faz sentido ela ter que ser uma gravação leve, entendeu? Mas por que que a gravação não tem que ser tão ruim? Mas, tipo assim, tão ruim, cara? Se a gente dizia que, sei lá, se você tivesse uma database no seu PC que tivesse um HD de 10 zero, alguma coisa do tipo, atrelado à câmera, você conseguiria gravar vários dias, tá ligado? E aí, quando você, sei lá, não aconteceu nada na sua casa nos últimos 20, 8 dias, 30 dias, você vai lá e apaga os arquivos, e aí ele reseta e fica, tá ligado? Eu não sei se vocês estão entendendo direito o que eu tô falando aqui. Cara, a qualidade é tão ruim, assim, fica difícil pra porra reconhecer se acontece alguma coisa e pego, tá ligado? Na câmera, um bandido ou coisa do tipo. Dá um mau trabalho, tá ligado? Mas bem, eu não vou reclamar, porque eu não sou técnico em informática nem porra nenhuma, né? Eu sou só um moleque. Vamos ver o que acontece aqui. Caralho! O cara nem ligou, velho. Esse é um homem que não tem nada a perder, velho. Pelo amor de Deus, velho. O cara ligou o instinto superior ali mesmo, né? Não é possível. Tá, isso foi um negócio extremamente perigoso. Meu Deus! Caralho, conseguiram ler. Mano, o cara ficou em pé ainda, mas, mano, esse negócio foi extremamente perigoso. Tá maluco? Parecem uns GIF antigasso, cara. Olha isso, velho. Parece uma página dos anos 2000, tá ligado? Sei lá, velho. Beleza. Ia dar muita bosta. Ah, e o cara é a polícia. Se fudeu pra caralho. O cara inventando de ultrapassar, fechando o outro, tá ligado? Indo pra dar muita bosta. Você pode dar um acidente muito fodido. E era policial disfarçado. Se fudeu. Muitos desses carros que vão pra leilão e os caras não acabam conseguindo vender nem nada viram carro policial, tá ligado? Por isso que às vezes a gente encontra, tipo, unidade policial em que o carro dos caras é um Camaro, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Eu não sei se isso acontece aqui no Brasil, velho. Acho que provavelmente deve acontecer, sim. Mas eu já vi esse tipo de coisa nos Estados Unidos. Tem carro esportivo que corre pra caralho, tá ligado? Na faixa da polícia. Eles personalizam o carro com as faixas da polícia. Fica muito massa, velho. Algumas coisas disso aí pela internet. O Pato tá muito maluco, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Como é que o Pato sobreviveu? Ele tá ligado. Meu Deus. Ele entende? Ele pode morrer? Ele entende isso? Meu Deus do céu, velho. Tá, uma puta de uma enchente rolando. O que o cara vai tentar fazer pra passar pro outro lado? Enquanto que eu acho que isso aí vai encharcar até ele não conseguir, tá ligado? Tipo, ter acesso. Mas que situação preocupante, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah. Ah, a pira dele é passar pro outro lado. Tá, entendi. Mas coitado, cara. Ele é o único que não tinha conseguido passar, pelo que se parece, tá ligado? É uma situação meio difícil. Mano. Não, velho. Por que, velho? Qual é a dessas piras de fazer manobra com, tipo, caminhão, tá ligado? Cara, é um puta de um veículo pesado pra caralho. Os caras fazem esse tipo de coisa, mano. Se essa merda explode, eu não sei. Não sei. Isso aqui é muito idiota, cara. Mas eu não vou questionar. O caminhão é do cara, ele faz o que ele quiser. Na verdade, ele não faz o que ele quiser. Ele é preso se ele fazia isso. Mas, sei lá. Viva a vida aí. Cara, eu nunca vi esse jogo na minha vida. Se liga. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Até o cara ficou indignado. No final, ele aparece. Ele fica muito indignado no finalzinho. Olha lá ele. Uou. Ah, muito bom, velho. Meu Deus. Meu Deus. Isso é real? Não, isso aqui com certeza é real, mas... É assim? É o cara ali podendo morrer se ele tropeça sem querer? Sério? Minha nossa senhora, cara. Não. Não tem um jeito mais fácil de fazer isso, não? Que não bota a vida dele em risco. O cara tem uma família. Alguém cuida dela. Meu Deus. Que agonia. Ai, que agonia. Ai, que agonia. Nossa, velho. Tá bom, eu sei que não vai acontecer nada, mas... Mano, isso dá muita agonia, velho. Nessa primeira aqui, eu achei muito que ele ia bater. Nessa primeira, eu não conseguiria virar bicicleta. Eu nunca vi a bicicleta virar tão rápido assim. O cara vira 90 graus o bagulho e foda-se. Ele não cai, velho. O cara é um deus da bicicleta. Esse primeiro foi o que eu mais achei que ele ia bater, velho. Nossa senhora, eu jurava que ele ia bater. Que agonia, mano. Mas pelo menos é uma cidade bonita. Eu não vou falar isso. Ah! O que aconteceu? Outro cara que ativou o instinto superior, que porra... É só uma bosta rolar acidente de moto, né, velho? Qualquer tipo de acidente, na verdade. Quando rolou um acidente comigo, quando eu era mais novo, faz bastante tempo já, demorou umas oito horas pra resolver tudo com a polícia e os caralho, tá ligado? De resolver a coisa de quem vai pagar o que e tal. Sabe essa discussão toda que tem aí? É fudido, é fudido, é fudido. Demora um tempo demais. Se eu sofresse um acidente, eu ia ficar puto que eu ia ficar o dia inteiro pra resolver essa merda. É basicamente isso. Mano, isso é um negócio muito massa, tá ligado? Puto, se eu fizesse isso, eu ia achar muito foda. Só que eu não tenho coragem, mano, nem fudendo. O cara passa raspando o chão numa velocidade filha de uma puta, cara. Tu bota fé que eu faria esse tipo de coisa, mano, nem fudendo. Mas nunca na minha vida, você tá maluco, cara. Cara, a maioria desses vídeos... Cara, é incrível como a maioria desses vídeos nenhum tem som. Nenhum vídeo deles tem som, praticamente. Nenhum tem som. Cara, eu achei incrível como que, tipo, o cara tá com uma lama no bagulho. Bota uma aguinha e não tem mais nada, velho. Olha isso. O material desse tênis é foda pra caralho, né? Parabéns, hein, mano? Pra quem desenvolveu. Que isso? O bagulho não pega nada de água. Você tá de zoeira. Meu Deus do céu, velho. Parabéns, hein? Mas bem, esse foi o vídeo. Mesmo que esse vídeo tenha ficado um pouquinho menor, eu espero de verdade que você tenha gostado. Mas fique tranquilo, é vídeo todo dia, então não tem com o que se preocupar, meu amigo. Beijo aí pra vocês. Até a próxima. Tchau.